Não poderia falar nada sobre o que ocorreu aí hoje, doutor, da audiência? O que o senhor acha interessante? A audiência foi dividida e ainda vai ter mais coisa para ser resolvido. A audiência foi dividida e ainda vai ter mais coisa para ser resolvido. O secretário é a entrada do... tem uma área de entrevista que está... Vamos. Quer passar? Passa lá, beleza. Vamos conversa lá. Não. Não tem problema, pode ir. Mas o cliente chegou nesse ponto? Nós vamos provar isso. O que vocês disseram em depoimento? O que eles disseram? Depois vocês vão saber. Os seus clientes negam essa participação? Negam. Tá? Muito bom. Mas ele também não recebeu. Recebeu. Você não recebeu. Mas ele não recebeu. 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 Não recebeu.